Vamos terminar a inversa da matriz A através do processo de condensação, caso seja possível, ou seja, caso a matriz A seja invertida. Para isso, comecemos por escrever lado a lado a matriz A e a matriz identidade de ordem 3 e o processo de condensação de Gauss garante-nos que, se através de operações elementares passarmos a matriz identidade, que neste momento figura no lado direito para o lado esquerdo, a matriz resultante que ficar no final do processo no lado direito será a matriz inversa que procuramos. Para o fazer, vamos começar por subtrair a linha 2 1 sobre 1 vezes a linha 1, ou seja, subtrair a linha 2 a linha 1. Fica, portanto, esta nova matriz condensada. A terceira linha permaneceu igual e a segunda linha fica como observamos, porque 1 menos 1 dá 0, 0 menos 1 dá menos 1, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 1 dá menos 1, 1 menos 0 dá 1, 0 menos 0 dá 0. Passo seguinte, tratar de anular este 2. Para isso, vamos subtrair a linha 3, 2 sobre 1 da linha 1. E por isso, vai ficar a matriz igual à anterior, com exceção da última linha, já que 2 menos 1 dá, perdão, 2 menos o dobro de 1 dá 0, 1 menos o dobro de 1 dá menos 1, 0 menos o dobro de 0 dá 0, 0 menos o dobro de 1 dá menos 2, 0 menos o dobro de 0 dá 0, 1 menos o dobro de 0 dá 1. O que é que falta neste momento? Falta anular este menos 1, para conseguir ter a matriz condensada, que é, digamos, um dos passos necessários para calcular a inversa, e para o fazer, vamos fazer a linha 3, naturalmente, menos a linha 2. E ficamos com uma matriz que tem só zeros na primeira parte, ou seja, no lado esquerdo, e nesta fase nós já não conseguiremos nunca, por mais que sumemos múltiplos das linhas que estão por cima desta linha nula, já não conseguimos condensar esta matriz, aliás, a matriz tem característica 2, portanto, se nós esquecermos tudo o que está no lado direito, podemos olhar para esta matriz do lado esquerdo como a matriz que resulta do processo de condensação, e como a característica é 2, que só tem dois pivores, que é inferior à sua ordem, que é 3, podemos concluir que a matriz A, que estamos a ver, não tem inversa, porque a sua característica, como já foi dito, é inferior a 3. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.